O que é a retirada dos polores a vereadora Fátima Pena? Ora bem, dos assuntos que eu hoje gostava de falar, um deles está na ordem do dia, que é a retirada dos polores a vereadora Fátima Pena. E eu gostava de explicar o porquê deste acontecimento. No princípio do mandato, nós tínhamos duas vereadoras professoras, Maria Emília Arsena e a Fátima Pena, e aproveitando esta habilitação delas, fizemos coincidir a sua ação com a construção e a inauguração dos centros escolares. Tínhamos o Delmirim quase em conclusão, tínhamos o das fazendas praticamente a arrancar. Portanto, propusemos ao Executivo que tivéssemos vereadores, até minteiro, que pudessem corresponder a esta expectativa de acompanhar um e outro dos centros escolares. Foi aceito e daí para cá temos tido em prática essa proposta que fizemos. Acontece, porém, que neste momento estamos a funcionar em pleno com os dois centros escolares. Logo, deixou de haver aquela subcarga de trabalho correspondente à instalação. E não é de maneira nenhuma despiciendo dizer que, com esta nova filosofia da educação, e, por outro lado, com as pressões que estamos a receber em termos dos gastos da autarquia, eu, meia decisão, eu tenho a minha responsabilidade de abdicar de uma das vereadoras da educação. Ao abdicar de uma vereadora da educação, seria sempre aquela que está em pior lugar na lista que foi eleita do Partido Socialista. Não tinha razão nenhuma para eu propor a admissão da vereadora Maria Emília, que estava na lista acima da vereadora Fátima Cardoso. Portanto, a intenção desta retirada de tempo inteiro à vereadora Fátima tem apenas a ver com o incumprimento do objetivo que o voo à propositura para que tivesse o tempo inteiro. Quer dizer, neste momento, os centros escolares estão a funcionar plenamente, os agrupamentos estão a funcionar plenamente, e, portanto, não há razão para termos duas vereadoras da educação. Nunca houve nesta Câmara, desde sempre, porque eu estou cá há 20 e tal, nunca houve. E, portanto, eu chamei a senhora vereadora, disse-lhe das razões, expus-lhe essas mesmas razões, e a senhora não quer dizer que tenha aceitado de bom grado, ninguém aceitaria, mas eu acho que, em termos da autarquia e a forma de ver parte da autarquia, neste momento, tem que ser de aligerar toda esta carga que pente sobre nós, e que foi estabelecida, é verdade, pelo Governo, mas é que nós temos de corresponder. Referi agora, um outro ponto, que é a inauguração do sistema de tratamento de saneamento básico de passos negros, que nós construímos com a participação ativa das águas do Rio Batejo. Sabemos que o objetivo das águas do Rio Batejo era dotar os conselhos seus associados com água potável em todos os conselhos, e no tratamento de resíduos, tanto quanto fosse possível, dada a configuração de algumas povoações, etc. No nosso conselho, praticamente só os marianos é que ficaram, neste momento, sem tratamento de resíduos, porque, pela sua dispersão, pela configuração do território, é praticamente impossível construir lá uma rede de saneamento. Portanto, a dos passos negros está concluída, está construída e concluída, e será inaugurada na próxima sexta-feira, cerca das três da tarde, com a presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Ele vem visitar, não só as águas do Rio Batejo nas suas instalações, como vem fazer várias inaugurações de obras que, entretanto, foram concluídas, em vários conselhos, incluindo o nosso, em passos negros, como eu referi, na próxima sexta-feira, para a qual eu desde já vos convido para estarem presentes. Depois, queria referir também que este problema das finanças locais tem sido um quebra-cabeças para quem se tem negociado sobre ele, e para quem só recebe feitos dele. Câmaras, em geral, Associação Nacional de Municípios, que tem sido uma preocupação permanente, e a Associação Nacional de Municípios vem levar a efeito, nas nossas instalações, no auditório, aqui no edifício principal, uma ação de formação, que durante a manhã se destinará a autarcas e leitos, para tirar as dúvidas sobre a execução dos projetos, e, à tarde, para os técnicos das câmaras, que quiserem vir também tirar as suas dúvidas. Portanto, na próxima segunda-feira, quer dizer que estamos aqui no nosso auditório, autarcas e funcionários camaradas em peso, à volta de um quebra-cabeças, que é esta nova lei de contenção de custos por parte de cada uma das autarquias. Provavelmente, para vocês, também será uma curiosidade, virem até aqui e falarem com os participantes, mas já isto vai ficar à vossa vontade, claro. E eram estes os temas que eu queria hoje falar. Vamos ter, proximamente, também o 25 de Abril, mas espero que tenhamos uma intervenção antes disso. Obrigado. 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 Obrigado.